A parede desabou sobre o carro da família. A máquina usada para recapear o asfalto desde sábado está no quarto da casa da Selma em Corumbá de Goiás. Foi um susto, por sorte, sem feridos. Quem estava em casa era só meu filho e meu irmão. Eles estavam aqui por lá de fora da casa e a máquina trabalhando. Aí, de repente, ela perdeu o controle e desceu, invadiu a casa, quase causando a morte dos dois e do operador que estava na máquina. A casa foi interditada. De acordo com a Selma, a estrutura está toda abalada e ninguém da empresa responsável pela máquina que fazia o recapeamento do asfalto foi até lá retirar o equipamento e consertar o que ficou destruído. Desde sábado, a família está sem poder entrar no imóvel. Quando eu busquei a ajuda da prefeitura, eles falaram que não tem nenhum tipo de contrato com essa empresa, nem convênio, nem nada. Que eles ganharam o asfalto e o pessoal veio trabalhar na cidade. Entrei em contato com o engenheiro dessa empresa. Ele falou para mim fazer um orçamento de tudo que estragou, mas ele não apareceu aqui nem para retirar a máquina, nem para mim poder chamar alguém para fazer o orçamento do que estragou, nada, nada, nada. A dona de casa disse que não sabe mais o que fazer, porque além de voltar a morar na casa com segurança, o filho também precisa do carro para trabalhar. A minha esposa está tudo dentro de casa, roupa, utensílios. Meu filho precisa do carro para trabalhar. Então, eles não me devem ter um amparo sobre isso.